Tu anseias hoje mesmo a salvação Tens desejo de banir a escuridão Abre então de par em pátio o coração Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do teu coração Deixa a luz do céu entrar Cristo a luz do céu em te quer habitar Para as trevas do pecado dissipar Teu caminho e coração iluminar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do teu coração Deixa a luz do céu entrar Que alegria andar ao brilho dessa luz Vida eterna, Pai, no coração produz Ó, aceita agora o Salvador Jesus Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do teu coração Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar